A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento, este é o ponto de vista do nosso editorial nesta quarta-feira, dia 14 de julho. O embate político em Araraquara envolvendo situação e oposição, ambas com objetivos pré-determinados de investigar e também esclarecer o que o Poder Executivo gastou durante o período de enfrentamento à pandemia, a começar por março do ano passado, nós vemos como um fato necessário e oportuno. Se antes a preocupação da oposição era a compra de respiradores que não foram entregues e pelo menos uma parte dos recursos públicos foi colocada na conta da empresa contratada, agora nós vemos que a sentença dada pela justiça aqui do município beneficia o prefeito Edinho, até então supostamente acusado de improbidade administrativa por pagar por algo que foi contratado, mas que não foi recebido. É verdade que a empresa não cumpriu o contrato celebrado, no mínimo então teria que devolver ao município o que lhe foi pago, porém ninguém num primeiro momento pode acusar qualquer pessoa que seja sem antes finalizar, botar um ponto final numa situação processual. Ainda que a prefeitura tenha assumido o risco deste negócio. Houve a boa-fé do lado de cá e houve a má-fé da empresa do lado de lá. Mas vem uma pergunta nesse instante, a empresa ela tem como devolver o restante do que lhe foi pago? Bom, é melhor devolver que ver a partir de agora sete bens ou então sete imóveis bloqueados pela justiça, situação esta que faz parte da sentença dada. Num primeiro momento é o que deveria ser feito e foi feito se acentuando então que não há como prosperar assim da oposição praticamente fundamentada em uma investigação sobre a compra dos respiradores. Com isso a oposição ela muda seu foco e decide entrar com requerimento para investigar contratos e procedimentos praticados pelo prefeito e pelas suas secretarias que vem atuando na prevenção, no combate, no enfrentamento e na mitigação dos efeitos da pandemia. Na rota das análises, meus amigos, estão os valores gastos e com o que se gastou e também de onde vieram estes recursos todos. Eu entendo que é muito justo que se faça isso, que se esclareça, que não paire dúvidas sobre custos e recursos disponibilizados para que houvesse este tal de enfrentamento. Não estamos falando que seja o caso de Araraquara, mas em centenas de municípios brasileiros, muitos políticos se valeram da pandemia gastando mal, aplicando mal, comprando o desnecessário e promovendo maracutaias em nome do coronavírus, do coronavírus, da pandemia, da saúde pública, das mortes, etc e tal. A prefeitura de Araraquara tem consigo que quem não deve não teme. E, sendo assim, a seia da oposição pode ser muito bem acoplada à seia da situação, que pediu 60 dias para o seu início. Se acontecer isso, nós não vamos ter o desgaste, a perda de tempo, gastos desnecessários e algo que só ajudará a construir. Sejamos, então, coerentes, que sejamos práticos, que utilizemos o bom senso, o diálogo, é importante que seja utilizado nesse instante como forma de minimizar a incensatez política, que não nos levará, creio eu, a lugar nenhum. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Legenda Adriana Zanotto